Música Música Contentivazy de frente, que ilumina todos os julgos Saí, sabe? Não vou correr sem treco, já nem vou ter de mais frente Frente, 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 frente Ele o que é que eu quero Eu quero te bater de frente Que ilumina qualquer Frente, 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 frente Ele o que é que eu quero